Bom dia! Eu vou tirar o teu aqui na frente. Tu não levou ele pra passear hoje não, cara? Pô, treze vezes que eu tô levando o bom dia. Ele não fica pra Marisol, não? O cara fica, mas ele não... Só na hora de dormir. O pessoal não tá mais em muita ilha, não? Para. Ah, tá aqui eles, ó. Eu tô com um marcador. Eu tô sem nada de longe. Eu tô só com a... Eu tô com a MK. Tô nem com a MK. Não, tava um cara aqui, só que ele pulou. Deve ter pulado pra frente do gelo ali, que churou que ele tá depois do gelo. Vou deixar o maluco. O pessoal lá com a MK assim do nada. Tem o ataque. Ó o... Velociraptor aí nas tuas costas. Opa! Tá pulando ali, ó. Tá pulando ali, ó. Ih! Essa cachoeira é de cheiro aqui já? Não, né? Essa aqui é nova, né? Com o gelo, né não? Sim. Aí, ó. Tem arma aqui, hein? É o pessoal da ilha isso aqui. Eu vi que tu foi pegar. Ó, eu vim pegar o loot, pô. Aí, ó. Aqui, ó. Pegar a roxa aí, ó. Da MK. MK. Soltaram alguma outra? Não. Pegaram... Eu peguei a... Duas... Duas... Lendárias. Ah, você foi pro outro lado, hein? Aquela... 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 A cima da... Dourada é a lendária, né? Mítica. Mítica, ó. Agora, cara. Calma aí. Os caras podem vir pra cá, hein? Ó, ó. Tem aí a dourada aqui, ó. Se a gente ver, ó. Não, não valeu, não. Tem a mística aqui, ó. Tá indo pra perto do manhã isso aqui, ó. Não, ó. Tem uma... Tem uma cara que atira ali embaixo, ó. Não, eu peguei a... Não, eu peguei a... Qual? MK? Não, não. A... A que explode, é lá. Ah, eu tô com uma dessas aí. Eu já tô com uma dela. Tem munição de Snipe aqui. Que agora é essa aí da explosiva. Eu já peguei. Valeu. Ah, essa aqui é cinquenta. Esse aqui é cinquenta e cinco o limite. Porra, dei... Cinquenta e cinco o dano. Mataram? Não. O cara caiu, pô. Tá o gás, hein? Vambora, vambora. Eu tô sem pulo. Vou ter que eu devo passar agilizando. No top oito, hein? É a nós e mais um squad. Aquele cara ali é do squad, provavelmente. É ele mesmo. Ele é de outro squad. Não, é a nós e mais um squad. É. Os techs vão separar. Provavelmente. Aquele cara lá foi buscar o ult agora. Deve ser o último cara que eu falei que tava sozinho. Caralho, merda. O que ele resolveu? Eu tô com a bazuca, tá? Vou ter que tomar. Tem a de vidas? Não, a bazuca é a bazuca. Ah, tá. Tchau, vindo aqui, ó. Viando agora. Aqui tá, tá aqui. Aqui tá, tá aqui. Deixa ele vir ver... Não, morreu não. Tá aqui dentro, dentro desse negócio aqui. Tá todo mundo aqui. Tá, eu tô com a bazuca. Tá com a tua porra. 7 e 10 do cara, derrubei um, não caiu, 7 e 10 do outro, derrubei o outro, deitei o outro, o ultimo ta aqui, matou, ta na frente do... Vitoria e coroada